o café consular bom dia bom dia meus amigos vocês só para mostrar aqui mesmo placa com poeira com sujeira com bastante sujeira ali bastante boa eu não consegui subir essa semana ali vou precisar subir lá para limpar mas como o sol já inclinou essas placas aqui já estão pegando o sol as duas partes de baixo está pegando o sol as duas partes de cima está com sombra e essas três aqui inteira praticamente com o sol já está descendo um amperar de 10 amperes tudo junto são sete e meia agora aqui ó sete e meia é a posição do sol lá lembra que o sol nesse horário estava lá lá atrás da torre mas voltando para a nossa estação agora quase para chegar a primavera é tamanho finalzinho do inverno 21 se não me engano setembro já é primavera o sol chegou lá atrás passava por lá agora já está passando aqui ó ele já está se pôndo aqui daqui a pouco ele vai se pôr aqui aí pega muito o sol aqui nas placas vou mostrar lá no amperagem para ver como que tá e aí pessoal acabei de chegar mesmo horário praticamente que eu desci rapidinho da escada e as placas ralph e celta mandando aí 5 amperes 5.2 as placas de 150 mesma coisa mas porque só as três de cá que tá pegando sol as outras lá tá com bastante sombra ainda que a sombra da churrasqueira lá o banco de bateria já tá em 12.7 mandando 4 amperes aí a casa tá sem a geladeira vou ligar a geladeira de volta agora né eu desligo às vezes eu desligo sete horas da noite às vezes nove horas da noite dez aí eu desligo ontem mesmo desliguei cedo desliguei era uma seis e meia a geladeira eu vou ligar agora para não baixar tanto né que ainda tá voltando o curso aqui do sol beleza eu vou limpar aquela aquelas placas mas não vou filmar agora não tem vários vídeos mostrando aí o rendimento que dá deixar elas limpinha e é isso aí pessoal forte abraço deus abençoe todos